Boa tarde, Brasil! É sexta-feira, meu povo! Vamos com fé nessa alegria, né? Porque olha o tempo aqui em São Paulo, tá ótimo, é muito calor. Então eu convido você para fazer parte aqui desse time do Tardetop que tem convidados maravilhosos. Vou falar dos convidados, mas vou deixar de antemão já liberado o WhatsApp, né? 964-450-532. Mas antes, como sempre, né? Corta para a mesa, corta para a mesa, olha só! A Priscila Nóbrega, especialista em brigadeiros artesanais, uma mesa de brigadeiros para quem ama os brigadeiros, tá? Uma mesa deliciosa, hein? Gente, perucas, laces e apliques. Qual a diferença? Luiz Crispim tá aqui hoje, né? Perceberam pelo meu cabelo. Ele faz um trabalho tão, tão, tão maravilhoso, gente, com pessoas, infelizmente, né? A gente tem que falar do lado sério da coisa, os tratamentos de câncer, então ele ajuda muitas pessoas, muitas mulheres, né? Porque autoestima é tudo, né? Quando tá num processo do tratamento de câncer que perde o cabelo, a gente parece que perde, né? A pessoa perde a autoestima, perde tudo e ele traz essa alegria, né? Eu coloquei esse cabelo aqui para brincar, porque exatamente hoje, olha que coincidência, exatamente hoje eu tirei meu aplique, então eu trouxe aqui para brincar, para mostrar para vocês a facilidade, a praticidade. Isso aqui é um tic-tac, tá? Então ele vai explicar tudo para a gente, então fica antenado aí. E também vamos falar de complicações em procedimentos estéticos, infelizmente, né? A gente, essa semana, né? Uma menina jovem, uma modelo e como isso acontece o tempo todo, viu, gente? O tempo todo acontece isso, tá? O tempo todo acontece pessoas morrerem, fazendo cirurgias, às vezes quer fazer uma cirurgia, às vezes nem precisa, mas cada um sabe o que quer, né? Então teremos hoje um especialista aqui que vai falar exatamente sobre isso, os tratamentos estéticos, cuidados, né? E a doutorana Beatriz Lima, dermatologista, vai estar com a gente aqui hoje. A vida na visão do espiritismo, livro, gente, adoro, leitura é vida, precisamos voltar os bons hábitos da leitura. Infelizmente, num país, né? Que a gente fala de cultura, fica fechando as livrarias, então isso entristece nós que amamos, né? Ler. Então tá aqui hoje comigo o escritor Alexandre Caldini, Caldini, que vai trazendo o livro para a gente falar sobre isso, coisa maravilhosa, né? E teremos roda de fofoca, vamos misturar tudo? Roda de fofoca. Ninguém faz fofoca aqui não, Daiane, apenas nós compartilhamos informações da vida alheia, tá? Com o Tiago Sodré e o Alexandre Daniel. Vem comigo? Bora lá começar, Santos! Vem comer! Esse cabelão nem me aguenta, hein? Olá! Tudo bem? Tudo bom, querida? Bem-vinda! 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 Que coisa fofinha, tudo cheio de chocolate. Muito obrigada! Vou falar um pouquinho sobre você, Pri. Pra quem tá em casa, já criar um pouco de intimidade com vocês. Essa maravilhosa Priscila, gente, nóbrega especialista em brigadeiros, há três anos sofreu um pequeno acidente, indo trabalhar e precisou se afastar, pois teve ruptura total de dois ligamentos no tornozelo. Foi aí que conheceu os professores Cris e Lucas e descobriu que tinha um talento até então desconhecido. Olha como a vida é, hein? Trabalhar com brigadeiros. Iniciou seus estudos, seus cursos, hoje está cursando pós-graduação no MBA em brigadeiros. Realiza vendas nas ruas durante o período noturno, tem três vendedoras durante o dia e também atende encomendas particulares pra qualquer festa, meu amor. Nascimento, casamento, aniversário, qualquer data. Mais ou menos isso? Isso, isso mesmo. Então, há três anos, eu sou técnica de enfermagem e há três anos atrás, eu sofri um acidente indo trabalhar e tive ruptura total dos meus ligamentos e precisei me afastar. E a gente que é da enfermagem sabe que é uma rotina, né? Muito cansativa e a gente não para. Então, eu precisava fazer algo. E tirar um tempo pra recuperar, né? Exatamente. E eu precisava fazer algo assim que ocupasse o meu tempo nesse período em casa. E foi aí que assistindo alguns vídeos, eu conheci os meus professores até então hoje, né? Ainda continuam sendo. A Cris e o Lucas e tô com eles até hoje. E aí descobri esse talento que eu não sabia que eu tinha de fazer os brigadeiros e vender. E hoje eu faço as minhas vendas no período da noite, tenho as vendedoras do dia e atendo também as encomendas do particular. E a enfermagem? Eu acredito que na vida tudo é ciclo, tudo é fase. Hoje eu posso dizer que a enfermagem foi uma história muito bonita na minha vida, mas é um ciclo que se encerrou. Já encerrou. Já. E você tá ótima. Feliz. Feliz, realizada e todos, né? Que degustam seus brigadeiros, né? Sim. É o que eu falo. Na minha vida tudo é propósito, né? Acredito que na vida de todos. E na enfermagem o propósito era cuidar vidas e com os doces adoçar vidas. Adoçar. Então o propósito é o mesmo. Continua a mesma coisa, né? A mesma coisa. Só adoçando um pouco mais. Eu vou mostrar então os brigadeiros e você descreve quais os sabores pra quem tem em casa conhecer. Vamos lá? Imagina a tela ali. Esse é o famoso, queridinho, ninho com nutella, né? Acho que caiu muito. Caiu na graça. Sim, na graça e no paladar dos brasileiros, né? Esse é o ninho com nutella. Certo. Esse é o tie-dye. O tie-dye, ele é uma mistura do moranguinho, que é aquele famoso bichinho de pé que a gente comia muito em aniversário infantil. junto com o leite ninho. Ele é dois em um. Ai, fofo, fofo. Ele é maravilhoso. Visualmente também lindo, né? Sim. Adorei. Então essas são as caixinhas que eu vendo no período noturno, né? Algumas vão com quatro brigadeiros e outras acompanhando uma coxinha de morango. Então nessa a gente tem o brigadeirão tradicional, ninho com nutella, limão siciliano e a coxinha de morango. Amei. Muito fofo. O morango é o mais vendido. E é um presente também, né? Sim. Agora essa época final de ano, Natal, sai muito. Você vai criar novos modelos? Tem semana que vem, eu faço o lançamento da mesa de Natal. Aí tem árvore de doces finos, guirlanda de brigadeiros, entre outros. Tudo, né? O que mais nós temos? Aí. Esse é o brigadeirão tradicional, né? Que todo mundo conhece, né? Bem conhecido aí em festas de aniversários. Esse não pode faltar. Não. Esse não pode faltar. Acho que esse é o número um. É. Vamos lá. Ali. Então, esse daí é o brigadeiro de cartola. Ele é uma... A cartola, ela é uma típica sobremesa da região pernambucana. Ela é muito conhecida no Nordeste. Ela é a base de banana, canela e queijo. E aí a gente também traz, né? Essa sobremesa também aí em forma de brigadeiro. Adorei. Esse daí é o guacamole. Ele é a base de abacate, limão e aí por fora a gente colocou esse doritos aí pra trazer uma crocância também pro brigadeiro. Ele é muito, muito gostoso. É muito chamosinho também. Esse é o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. Essa é a surpresinha de uva também, que eu acho que hoje a combinação de fruta com o doce tá super em alta. Principalmente nessa época aí calor, verão, né? Quem não abre mão de comer um docinho, adora que venha com a fruta junto, então... E a base dele também é de leite ninho. Então, ele fica muito, muito gostoso. E a uva é algodão doce. Não sei se você já provou essa uva, ela é maravilhosa. Não. A uva já todos os tipos. Ela é maravilhosa. Esse daí é o bichinho de pé. Moderno. Moderno, sim. Ele vai com chocolate belga, que são os blossoms aí, né? De uma linha bem famosa de chocolate belga. E dá todo um toque a mais aí pra esse brigadeiro também. Achei muito fofo. Esse daí foi o meu lançamento de ontem. É um brigadeiro de pão de mel. Muito fofo. Ele é maravilhoso no sabor também. Lembra muito o pão de mel, que também é uma das sobremesas aí queridas, né? No paladar dos brasileiros também. Então, ele é a base de cravo, canela, mel, doce de leite. Então, ficou uma combinação perfeita. E ficou charroso, né? Ficou. Esse daí é o de amarula, que a gente também tem o cardápio alcoólico, né? Pra quem gosta. E é muito vendido também aos finais de semana. Então, esse daí é o brigadeiro de amarula. Deve ser delicioso, porque a amarula é ótimo, né? Adorei tudo. Muito obrigada. Muito fofo, muito fofo. Maravilhosa. Onde nas redes sociais? Qual a rede social? E onde a gente consegue comprar? O meu Instagram é o underline, Pri Nóbrega, vai aparecer lá como... É, Brigadeiros Artesanais da Pri, esse mesmo. E aí tem todas as fotos, um pouquinho do meu trabalho. Só doce. Só doce. Só brigadeiro. Só brigadeiro. Só brigadeiro. Ai, cada foto linda, hein? Obrigada. Né? Que delícia de ver. Olha esse azulzinho de quê? Blueberry. Que graça. Maravilhoso também. Olha o de coco, gente. Que fofo. Creme de papaya com cassis, que também é uma... Você criou muito. Quantos sabores você tem? Hoje, o cardápio, uns 200. 200 sabores? Mais ou menos. É muita coisa, né? Sim. Algumas receitas já vêm do curso e da faculdade. E hoje, né? Através desses anos de estudo, hoje eu já consigo elaborar as minhas próprias receitas também. 5, os mais pedidos, assim. Top 5 mais vendidos. Vamos lá, top 5. Coxinha de morango vem em primeiro lugar. Coxinha de morango. Surpresinha de uva. Ferreiro Rocher. Brulé, que é a reprodução da sobremesa de creme brulé, ele também é muito pedido nas caixinhas. Ninho com Nutella, acho que já foi? Não, Ninho com Nutella. Mais um. É porque, na verdade, assim, é tudo muito misto. É mais para a curiosidade mesmo do top 5. Brigadeiro tradicional. Não pode faltar. Tradicional ainda não pode, né? É, não pode. Até porque quando uma família, né? Um casal compra, muitas vezes está com o filho tudo e a criança vai mais pelo lado do tradicional. E aí os pais gostam de provar sabores novos. Então eu sempre deixo um tradicional ali também disponível. Qual que é o do ferreiro? Ferreiro Rocher, esse daqui. Castanha de caju, Nutella. Maravilhoso. O Atmosinho, olha isso aqui. Mais um brigadeiro de vocês, mais um doce na nossa mesa. Olha que maravilha. Adorei. Muito fofo. Muito obrigada. Quer deixar algum telefone também? Deixo sim. O número do meu celular é o 11, né? DDD 11 9 45 25 35 79. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Volta mais vezes? Com certeza. Só me chamar que eu venho. Vamos fazer Natal, né? Isso, eu já trago a mesa já toda com as opções aí natalinas. Combinadíssimo. Muito obrigada, viu? Obrigada. Você, maravilhosa. Vamos falar de coisa boa, gente? Estamos falando aqui de delícias, coisa boa. Vamos falar de doação, de amor, amor ao próximo, né? De bondade, dessas coisas que faltam, né? Tá faltando tanto nos dias de hoje, né, gente? A gente olhar o outro como irmão, olhar o outro com bondade, com amor, independente de quem seja, né? Então, eu vou falar pra vocês do Hospital Frei Galvão. O Hospital Frei Galvão tá necessitando de ajuda, viu, gente? Eu falo necessitando, é porque neste momento, né, tantas e tantas pessoas precisam desse hospital, se tratam desse hospital e a gente vê a realidade que tá quase fechando algumas alas do hospital, gente. É assustador. Eu vou mostrar o vídeo pra você conhecer um pouquinho mais. Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu, e atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com sete andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto-atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa, mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. E são muitas pessoas, gente, que estão necessitando da nossa ajuda. Então, é aquele momento de doação, né? Não importa o valor, seja um real, seja dois, seja dez, seja mil. O que você puder doar, que não vai te fazer falta, vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Lembrando que o hospital é filantrópico. Significa que não tem ajuda nem do governo, nem do Estado. Infelizmente, sabia? Infelizmente, gente, eu acho que o governo poderia abraçar esses hospitais, né? E colocar aí com o nosso sistema de saúde para apoiar, ajudar, salvar vidas e as pessoas. É porque a maternidade, a oncologia, a hemodiálise, tudo um hospital de tantos anos, né? Quase 100 anos, 85 anos, gente. Por favor, faça um Pix. Mas agora vamos falar de livros? Vamos mudar um pouco? Vamos falar daqueles que adoram ler? Vamos falar dos livros, uma boa leitura? Vou falar um pouquinho sobre você, viu, Alê? Alexandre Caldini Neto, escritor, Caldini, iniciou seus estudos no Espiritismo há cerca de 30 anos. Autor espírita escreveu o livro A Vida na Visão do Espiritismo e A Morte na Visão do Espiritismo, que já vendeu mais de 60 mil exemplares. Então, eu queria saber quais são as principais crenças da lei espírita e depois sobre esse livro maravilhoso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com você hoje. Olha, o Espiritismo tem 160 anos, é relativamente novo, né? E muito diferentemente do que todo mundo acredita, eu acredito e também Allan Kardec foi fundador do Espiritismo, que o Espiritismo não seja uma religião. Ele é uma filosofia de vida, né? Em que sentido? É como a gente fala muito de Jesus, de Deus, né? Como tem essa conversa com os Espíritos e tal, parece religião. Mas é um bem viver, é a gente aprender a se relacionar com as pessoas, né? Relacionar de uma forma melhor. Você falou bastante do bem, da bondade, da caridade. Como é que eu posso ser uma pessoa melhor pra com o outro? O que foi que Jesus ensinou e todos os grandes mestres da humanidade ensinaram, né? Então, é um pouco isso o Espiritismo. A base do Espiritismo é essa. Tem uma coisa chamada reforma íntima, que é o quê? Deixa eu me melhorar. Ele é uma filosofia que dá muita autonomia. O que o Espiritismo proíbe? Nada. Faz o que você quiser fazer. As consequências boas vão isso. Bem, tem a lei do retorno só. Exatamente. Só não esqueça. Tudo que você faz, volta, né? Pro lado bom também, né? Né? Sim. Então, se eu sou uma pessoa legal, se eu ajudo as pessoas, é natural que as pessoas queiram estar comigo, sejam simpáticas a mim. Se eu sacaneio todo mundo, né? Claro que também vou receber de volta a mesma coisa. É só natural esse tipo de coisa. Então, em essência, você perguntou quais são as leis do Espiritismo. Não tem, mas tem assim. Nós acreditamos na reencarnação, por exemplo. O que é uma grande vantagem. Eu poderia comer todos esses brigadeiros. Sem peso. Não tem problema. Sem peso de culpa. Sem peso de culpa. Se não comer agora, como na próxima encarnação, na outra, na outra, né? Mas brincadeira à parte, reencarnação, uma coisa que o Espiritismo acredita. Comunicação entre os chamados vivos e os chamados mortos, ou encarnados e desencarnados, né? Todo mundo pode ter essa sensibilidade? Mediunidade. O que é o médium? É o que faz um meio, justamente, né? Entre o mundo material, isso aqui, nós, né? E o mundo espiritual, que é o não material. Todos temos mediunidade. Só que o grau de mediunidade que varia. Em que sentido que a gente tem mediunidade? Não, mas eu não sinto nada, eu não vejo nada. Mas nós estamos sempre em comunicação com espíritos, que estão sempre falando, ó, vai por aqui, faz isso, faz aquilo. Não, não faz isso. É como aquele desenho antigo, né? Você lembra que tinha o anjinho e o diabinho? Lembro. É meio aquilo. Você está tendo ideia o tempo todo. E você toma uma decisão. Vou por aqui ou vou por ali. A decisão sempre será a sua. Então, nesse sentido, a gente está sempre interagindo com essas personalidades, que não são mais que pessoas iguais a mim e a você, só que momentaneamente estão sem o corpo, né? Então, mediunidade, qualquer pessoa. Tem médium picareta, mau caráter, né? E tem médium excepcional, como tudo. E outra coisa curiosa, né? É que a mediunidade não é uma característica do espiritismo. No Brasil se fala muito de médium espírita, porque é a maior nação espírita do mundo. Também do candomblé, também da Umbanda, as religiões afrodescendentes têm essa visão, né? Mas a mediunidade vem desde sempre. Lá na época de Sócrates e Platão, as pitonistas eram médiums. Os pajés são médiums. Nos nativos americanos, tem a comunicação de mortos e vivos. Os druidas franceses, os vikings. Então, por toda a parte, sempre houve essa comunicação. Muda o nome, né? É, só muda o nome, exatamente. Só muda o nome em tudo, né? Tem coisa que é interessante. Só muda o nome, você falou. O que é uma bênção? É a mesma coisa que um passe. Mesma coisa que eu jorei. Muda o nome, mas é uma imposição de mão. Mesma coisa, né? É só o nome que muda. As pessoas não param para analisar, né? Porque essa briga por política, por religião, por futebol, gente, é uma coisa sem fim e que não leva a nada. É o que a gente está falando. Muda o nome. Só muda o nome, né? A base das religiões é a mesma. É ser uma boa pessoa, amar o próximo, trabalhar para ser um relacionamento harmônico, né? Mas aí a gente começa a disputar. Na minha religião é melhor que a sua. E aí começa, né? O que está acontecendo agora lá em Israel, né? Infelizmente. E essa é uma briga que já vem antiga. Desde sempre, né? Desde sempre. Inclusive, os irmãos, foi na época de Moisés, né? Pela nossa arrogância. São os filhos, não foi? Pela nossa arrogância. Eu sempre acho que eu sei mais que você. Então, hoje está muito assim, né? Eu tenho que fazer valer o meu ponto. Eu vou convencer você que eu tenho razão e você não tem. É uma pena. A gente perde nessa disputa que não tem nenhum sentido. E dentro do espiritismo, como que vocês enxergam, por exemplo, essa guerra que é uma coisa que veio, né? A gente está falando, viu, gente? Estou falando dentro da espiritualidade, né? Do que acontece? Porque é histórico. É histórico. Isso já vem desde antes, que foi quando teve a separação dos filhos, né? De Moisés, não foi? E que Deus abençoou os dois filhos e depois proveu o outro filho que também teria terras. Como é que o espiritismo entende as guerras, né? Está dito, bom, primeiro, como é que surgiu o espiritismo? Kardec, que era um cara católico, absolutamente cético, era um professor intelectual, falou, não existe nada disso, tudo mentira. E ele foi investigar e se convenceu que, de fato, havia essa conversa entre os ditos mortos e os ditos vivos. A partir daí, ele começou a perguntar coisas. Como é que é o casamento? Como é que é o divórcio? Como é que é depois que morreu? Por que eu nasci nessa família e não na outra? Por que eu sofro e o outro não sofre? Por que um é rico e o outro é pobre? Por quê? Por quê? Por quê? E desenvolveu toda uma filosofia. Dentro dessa filosofia, tem um capítulo que fala sobre guerras, justamente. E fala o seguinte, a espiritualidade, disse a Kardec, as guerras são prova cabal da inferioridade dos espíritos que estão encarnados aqui. Nós que estamos hoje na Terra, somos espíritos ainda muito pouco avançados. Em que? Em moral e intelectualmente, né? Tem espíritos muito... Jesus é um exemplo de um espírito super avançado. Para o espiritismo, não é Deus, Jesus. É um espírito igual a você e a mim, só que muito avançado. Muito, 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 muito. E um dia, todos nós chegaremos lá também. Isso é fato, né? Assim esperamos, né? O espiritismo diz que sim, mesmo mais picaretas, mais picaretas também chegará lá. Depende do processo da devolução, né? Exatamente. O que demora? Por que que nascem dois irmãos, né? Gêmeos, univitelinos, iguaizinhos. Por que que um... Diferente. Um sofre pra caramba, dá tudo errado, bate a cabeça, só tá dando confusão, e o outro não. Parece que a vida, parece ser boa. Porque esse aqui é um espírito muito mais antigo, já viveu muito mais, já aprendeu muito mais, já sabe que não vale a pena brigar por isso, esse aqui não. Vai na porrada, né? Também esse chegará aqui, né? E os dois vão se acender. O que difere é o tempo, como você falou. E pra você, dentro da espiritualidade, como que você vê essas crianças, essas novas crianças? Então, essa é uma discussão longa, né? Porque tá... É. Estão muito diferentes, né? O que o espiritismo diz, depois só deixa eu voltar na guerra, mas o que o espiritismo diz é o seguinte, que essas novas crianças que vêm aí, são espíritos mais avançados já, mais experientes. E a gente fala, nossa, meu sobrinho, meu filho, meu neto, não é o seu sobrinho, não é o seu filho, não é o seu neto, esses que estão vindo agora, já são melhores. Então, eles já nascem assim, super espertos, né? Super espertos. E não admitem um monte de coisa. Papai, não pode atravessar o nacional verde, não pode parar em cima da faixa, não pode jogar lixo na rua, né? Então, já vem com uma moral muito mais interessante. Sinal vermelho, viu? Como? Sinal vermelho. Ah, não, falei verde? Você falou verde, hein? Não, verde, tem que atravessar o verde, porque não pode. Você viu que a minha geração ainda ficou esperta, você percebeu? Caramba, não, não pode. Senão a gente pode. Então, já é gente que está vindo para fazer a terra crescer, melhorar também. Eles estão com outros valores, né? Sim. É uma geração que está diferente. Mas são espíritos igual a você e a mim, de novo, só que talvez mais experientes, mais sábios, melhores, né? Mas voltando à guerra, o que o espiritismo fala? A guerra tem que acabar e acabará. Assim como acabou o duelo. Quando Kardec escreveu o livro, tinha um capítulo só sobre o duelo, falava, o duelo vai desaparecer. Desapareceu, né? Então, a escravidão tem que desaparecer. Desapareceu, tem ainda um resquício, mas enfim. E a guerra também. Porque ele fala o seguinte, a destruição, por vezes, é necessária. O terremoto, o vulcão, é necessário para refazer a terra, refazer o solo e tudo mais. Agora, a guerra não é necessária. A crueldade, ele fala, se a destruição é necessária, a crueldade nunca é justificável. E a guerra é só crueldade, né? O que a gente está vendo agora é um absurdo, de lado a lado, né? Muito triste. Conforme a humanidade evolua, isso vai acabar, né? Vai mudando. Esse é o problema, né? Essa evolução que a gente tanto está esperando. Demora, é porque a gente olha sempre 100 anos, né? Aí a gente fala, tem que olhar 5 mil, 10 mil. O que importa o que acontece hoje, daqui a 5 mil anos? Nada. Nada. E a gente é eterno, então também não importa muito. É claro que é melhor arrumar as coisas agora, para que a gente viva melhor. Mas você tem a eternidade para se melhorar, né? Então, o interesse é de cada um. Quer andar rápido? Melhor para você. Quer andar devagar? Problema cedo. E este livro? Esse foi o terceiro livro que eu lancei. Primeiro eu lancei Espiritismo, que é um livro pequenininho. A Vida na Visão do Espiritismo. Isso, esse aqui aborda um pouco essas questões que estão falando. Casamento, divórcio, eutanásia, aborto, suicídio, homicídio, relacionamento familiar, relacionamento afetivo. Dentro do suicídio, que a gente está vindo num período também que, infelizmente, tem acontecido muito, né? Depressão, ansiedade, suicídio. Como que dentro da espiritualidade vê o suicídio? Porque muito se fala, né? É o único pecado, a única coisa que não tem perdão. Aí tem o Vale do Suicídio. Se a gente ler Ivone Pereira, a gente lê aquele livro. Até o mundo teria que ler aquele livro, gente. Ivone Pereira chama Vale do Suicídio. Eu queria falar o contrário do Esposso. Pois é, mas você vai discordar do que está escrito ali? Vou. Por que eu vou discordar? Porque eu acho aquele livro muito terrorista. Aquele livro foi, esse é um livro que chama Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, que é lá de Lavras. É um livro que os espíritas no Brasil, em geral, gostam e recomendam. Eu não recomendo, não gosto. E várias pessoas não gostam e não recomendam. Primeiro, ele demorou muito para ser publicado. A Federação Espírita Brasileira demorou, acho que uns 10 anos, pensantes, publicavam ou não. Publicavam ou não. Ele é um português muito arcaico, né? Muito. Mas, sobretudo, é muito punitivo. Então, você cometeu o suicídio, você fica num lugar chamado Vale dos Suicídios, como se fosse o inferno dos católicos, né? E fica rastejando na lama e houve gargalhadas. Tem uma cena lá que é quase um estupro, né? Ora, meu Deus, se existe Deus e Deus é justo, Deus é lógico, Deus é correto, não é possível punir uma pessoa por um erro que nós todos cometemos. Se nós estamos reencarnando... Mas tem pessoas que pecam mais. Sim. Tem muita maldade. E aí? Como que a gente pesa isso? Imagina se nós estamos reencarnando, eu e você. Faz quanto que nós estamos na reencarnação número 687, né? Será que nós nunca cometemos suicídio no passado? Será que nós nunca abortamos? Será que nós nunca assassinamos alguém? Improvável, né? A história da humanidade é uma história de invadir a tribo vizinha, invadir a cidade vizinha, invadir o país vizinho, como está acontecendo agora. Aí, o que você faz quando você invade? Você tortura, você assassina, você estupra, você escraviza. É uma história muito pesada. Se nós estamos reencarnando, a gente fez parte disso aí. A gente não foi só os bonitinhos da história, né? Então, tudo isso a gente também veio fazendo e está se melhorando aos pouquinhos. Esses que cometem o suicídio hoje, primeiro, são pessoas doentes mentalmente, né? Estão, como você bem falou, estão em desespero, estão em depressão. O André Trigueiro, que é um jornalista, colega seu que também é espírita, ele tem um livro só sobre suicídio e lá ele fala, um dado da Organização Mundial de Saúde, que mais de 90% dos casos poderiam ter sido evitados se tivesse havido tratamento médico. Ou seja, se você conhece alguém que está falando de suicídio, leve a sério e procure tratamento médico. O SUS tem gratuito, os postos de saúde tem, psicólogo, psiquiatra, né? Porque resolve, às vezes é a medicação que resolve, né? Enfim, a pessoa comete um... o Espiritismo fala, é errado suicidar-se. Por quê? Porque você está antecipando um período, você tinha que viver 87 anos, morreu aos 32, perdeu uma chance que Deus lhe deu de aprender uma série de coisas. Era um tempo que você tinha, né? Mas na minha opinião, não é nada tão... é claro, é indesejável, é ruim, a família fica acabada, tem mil problemas. Sim. Mas assim, há futuro para todo mundo, inclusive para o suicida. Até pouco tempo, os judeus, por exemplo, não enterravam o suicida no mesmo cemitério, porque era proibido, o cara tinha que ser enterrado em outro lugar, né? Eu acho tudo isso muito injusto com aquela pessoa que não está em sua serenidade melhor, né? Cometeu um absurdo, matou a própria vida, que é um absurdo. Então, não é recomendável, mas meu entendimento é que a gente pega muito pesado também no Espiritismo. Se você ler em Kardec, fala várias vezes, isso tem todo um pedaço, explica que, olha, não é certo, mas o cara vai reencarnar e vai... E a maldade, que está tão espalhada no mundo? Também consequência do nosso atraso, né? O Espiritismo diz que a gente evolui moralmente e intelectualmente. Primeiro intelectualmente, depois moralmente, mesmo que em paralelo. Então, quanto mais eu estudo, isso dá tudo, né? Quando eu estou aqui aprendendo no programa, viu as coisas do brigadeiro, aprendi a história dela que teve um acidente, você está absorvendo o conhecimento o tempo todo, né? Então, a gente vai crescendo intelectualmente. Conforme cresce intelectualmente, a gente também vai falando, olha, não é legal eu ser sacana. A gente vai crescendo moralmente e vai tentando se melhorar, pouquinho a pouquinho, né? Ah, não vou furar o sinal, não vou passar no acostamento, não vou cortar, vou deixar esse cara passar na minha frente. Pequenas coisas como essa. Então, as pessoas que ainda agem no mal, e há muitos mesmo, é porque estão muito atrasadas moralmente e estão encarnadas aqui na Terra, que não é dos planetas... É, é um planeta expiatório? É um planeta expiatório. É um planeta que a gente chama de prova e expiação. Quem vem para cá são espíritos ainda bastante, vamos dizer assim, em começo de carreira. Foram criados há não tanto tempo. Então, ainda estão... Mas tem uns bons aqui. Tem, sem dúvida. Tem uns que vêm para ajudar demais. Exatamente, né? E às vezes está na família, inclusive. Sabe, não se é uma pessoa boníssima, às vezes é uma mãe, uma avó, um tio, que você fala, puxa vida, olha, família só dá problema e ajuda muito. E por que as pessoas... Tenho essa sensação, né? Todo mundo está fazendo a mesma pergunta. Por que parece que a sensação é que as pessoas boas morrem antes? A gente olha, né? Tanto... Meu Deus, como morreu tão boas, tão do bem... Essa pergunta vem toda hora. Meu outro livro, que é A Morte na Missão do Espiritismo, eu abordo isso aí. Primeiro, alguns conceitos. A gente entende que a morte... A gente fala, ah, perdi um filho. Você não perdeu nada. Você viveu com o seu filho tantos anos. Foi ótimo. Graças, literalmente, a Deus. Você teve a chance de viver com aquela pessoa. Fiz-se nisso, né? Quando morre um artista, uma cantora, um ator, como uma televisão, o cara fala, ah, uma grande perda para o teatro brasileiro. Não, foi um ganho que essa pessoa fez, né? Então, primeiro, compreender que a morte não é uma perda, não é uma pena. É uma passagem. Isso. E a gente não consegue compreender isso direito. Precisamos falar sobre a morte. Não se fala sobre a morte. Esse é o grande problema. Ninguém fala, parece que ninguém tem a certeza que vai morrer. Você vai morrer. E tem que achar uma coisinha para bater, né, Nani? Tem que dar os três coisinhas. Não, porque pode acontecer. Vai acontecer. Claramente. Nasceu, meu amor. Nasceu. Você não sabe se você vai ser feliz, se vai ter isso, qual carreira, não sabe nada. Mas na hora que nasce, já sabe que vai morrer. É. É cíclico. É a vida. Tudo que é vivo, morre. Frequentemente acontece o oposto. O mais novo morre antes do mais velho. E aí todo mundo toma um susto. Ou o mais saudável morre antes do mais doido. Todo mundo toma um susto. Mas acontece. Então a gente tem que estar preparado para isso e compreender como uma coisa natural da vida. É o que você acabou de falar. É só a natureza agindo. Mas não é. Parece que os bons estão indo. Então, essa questão. Como é que é isso? Bem lembrado. As pessoas falam isso mesmo. Talvez seja isso. Por quê? Tem que compreender outra coisa também. Aqui não é um lugar maravilhoso. A terra não é espetacular. Hoje eu vi um vídeo da Folha de São Paulo. Um rapaz que ia estuprar uma moça. Eu vi. Você viu? Um motorista de ônibus parou. Um motorista de ônibus parou. Maravilhoso. O motorista parou, desceu uma moça de seu almoço e salvaram a moça de um estupro. Olha que maravilha. A gente tem que agir em tudo. Tudo. Bom, por que eu estou falando isso? Porque morre os melhores. Quem é melhor, quem já está bem, não precisa ficar nesse lugar duro que é a terra. Aqui tem estupro. Aqui tem guerra. Guerra, assalto, violência, feminicídio, discriminação contra homossexuais, contra pretos. Tudo tem aqui, né? Então, é um lugar punk. Se você é uma pessoa boa, já cumpriu o pedacinho da sua missão, pode ir embora, está tranquilo. Mas morreu aos 32, está tudo certo. Aquela pessoa não precisava ficar até os 78. Era só aquele tempo que você precisava. Exato. Por alguma razão. Ia ajudar alguém, ou precisava aprender uma coisinha, melhorar. Não, está tudo certo. Pode ir. Ficam os piorzinhos. Por quê? Porque vamos deixar esse cara ralando. Vai ter que aprender. Para ver se ele aprende, né? É aqui que aprende. É assim que aprende. É aqui que tem pra ver. Mais ou menos. Durante o desencarno... É, mas tem que dizer, é o tempo que você tem. Claro, mas você está desencarnado, não aprende? Aprende. Mas é como um intensivão, né? Você vai viajar para o exterior. Você fala inglês, mais ou menos. Você quer dar um gás no seu inglês. Você pega o intensivão e rala. Em um mês, você aprende. Então, é isso. Encarnar é um intensivão. Tem prova atrás de prova, né? Como se fosse prova mesmo. Para que você pense, 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 mude, mude, mude. Então, em curto tempo, você melhora muito mais do que se não tivesse essas provas tão duras. Corre. O que acontece com esse espírito? Varia muitíssimo. Para quem assistiu... Nós vamos falar de uma pessoa boa, tranquila. Para quem assistiu o gosto, fica muito fácil compreender. Lembra do gosto? O cara que era picareta, tinha umas coisas horrorosas, puxava ele para o esgoto. Claro que não é aquilo, mas é mais ou menos parecido com aquilo. E o cara que era bonzinho, ia para o céu e uma luzinha tocava e tal. Não é isso. Mas, de certa maneira, é assim. Se você é uma pessoa correta e adequada, é só justo que você tenha uma recepção correta e adequada. As pessoas gostam de você. Fala, vem cá, está tudo certo. Calma, está tudo certinho. Só mudou um pouco o jeito de viver. Agora você não está mais lá, você está aqui e tal. Se você pintou e bordou, tem um monte de gente que falou, opa, chegou a nossa hora. Está vindo aí. Então, é só a sua turma. Com quem você está se relacionando? Então, se morreu um parente seu, uma pessoa que você gosta, o que você faz? Ou melhor, o que você não faz? Ai, meu Deus, minha vida sem você acabou. Eu não aguento mais. Essa pessoa que gosta de você, está preocupada com você. Ele está bem, mas você está se acabando na dor. Ela fala, não, não posso ir, tem que voltar lá ajudar. E aí é uma confusão geral. Então, não peça nada para a pessoa que morreu. Quer pedir? Peça para Deus, para Jesus, seu anjo da guarda. Não peça para o seu tio, para o seu pai, para o seu avô, para o seu marido, para o seu filho. O que você pode fazer pela pessoa? Oração. Exato. Que oração? Oh, você que está aí junto do pai? Não, conversa normal, né? Oh, espero que você esteja bem. Estou com uma saudade de você. Olha, estou sentindo sua falta aqui. Mas foi tão bom ter convido com você. Olha, espero que você esteja bem. Toca a tua vida aí, eu vou tocar aqui. A gente se encontra em alguma hora, mas quero lembrar como foi gostoso. Eu lembro de uma coisa que você me falou. Eu lembro que você falou tal coisa assim, assim, assado. Isso é uma oração, né? É mandar para aquela pessoa tranquilidade, para que ele ou ela possa seguir tranquilo. Quando a gente fala em mandar a luz, tem muita gente que acende vela. Na nossa opinião, não serve para nada, tanto faz. Quer acender? Boa. É só perigoso pegar fogo na casa, né? É, o lugar certo, né? Isso. Mas não precisa, o que precisa é o seu pensamento, o seu desejo que a pessoa esteja bem. E fazer o bem aqui, né, gente? Já. E espera morrer para depois arrepender também, não? Isso. Trata bem o seu ente querido, sua família, seus amigos, seu vizinho, quem você conhece, quem você não conhece. O ser humano. Exato. Trata qualquer pessoa com respeito, entendeu? Faça o bem. A gente só colhe o que a gente planta. Se você plantar um pé de maçã, você vai colher maçã. Se você plantar manga, você vai colher manga. Você não vai colher outra coisa. Então, assim, é o que nós plantamos, tá? É o que a gente leva para o outro, é o que a gente vai receber. É essa vida, é a lei da vida. Exatamente isso. Eu queria muito te agradecer e saber onde que a gente compra esse livro. Olha, uma outra coisa que eu queria falar. É 100% dos direitos desse livro, do amor, estão doados para as Casas André Luiz. Então, vai tudo para lá. Quando eu compro, ajuda a Casas André Luiz, que atende mais de 2 mil pessoas com deficiência. Mas encontro na Amazon, na Livraria Travessa, Livraria da Tarde, todas as livrarias virtuais, está sempre por lá. Muito obrigado, viu? Prazer estar com você. Bom te conhecer, viu? Foi meu, obrigado. Já conhecia muito, mas não tinha estado pessoalmente com você. Que bom, querida. Adorei você aqui, viu? É sempre bom a gente esclarecer e aprender, né? Prazer. Obrigada. Nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só. Não saiam daí, porque tem muita coisa. A gente vai falar agora de clases, de peruca, de tratamentos, né? Que o Luiz Crispim faz, assim, todo mundo analisa e pensa, nossa, o Crispim fez a musa, fez, não sei, Paola Oliveira. Não. Além desse trabalho, ele faz um trabalho seríssimo com pessoas, pessoas, tá? Porque tanto homem como mulher, tá? Que tiveram, infelizmente, câncer. Então, trabalho muito lindo. Depois do intervalo comercial, a gente mostra pra vocês.